Você teve situações com a lei onde, felizmente, eles te conheciam ou não? Já? Teve uma... Ah, eu não, porque eu não sou um criminoso como você. Não, mas eu não tava nem cometendo crime, não. O lance é que eu tava vindo de mudança de Curitiba pra São Paulo e o meu carro veio carregado de coisa. Eu tava trazendo mudança, veio um caminhão e depois eu vim trazendo umas paradas que eu não queria botar no caminhão. Eu tava, eu e minha mulher só. E aí a gente passou no pedágio, eu tava com um vape e eu vi os polícias assim e eu sou um pouco abusadão, né? Com essas paradas aí e aí dei um baforadão no vape. Eu truquei aquela fumaça lá fora. Ah, você gosta de desafiar, então. Não, porque se eu tava todo certo, eu tava todo certo. Toda vida que eu era porque eu fui parado, eu tava todo errado, tá ligado? Não, não, para eu agora. Agora eu tô todo certo. Mas cara, toda vez que eu passo com esse negócio de revista policial assim, eu tô certo, mas eu ajo exatamente como um cara que tá totalmente errado. Então, um cara que tá totalmente errado, o que ele faria? Não fumaria o vape. Mas eu tava totalmente certo. Daí o que eu fiz? Eu fumei o vape. Eita, tô vindo aqui assim, aí passei do pedágio e tal. Aí um pouquinho mais pra frente, só vendo os carros da polícia vindo lá atrás, né? Aí eu baixei o vidro assim, bração pra fora. Meu vape e tal. Aí os caras mandaram encostar, eu encostei e tal. Vieram aqui assim, com as armas e tal. Pô, qual é? Não sei o quê. Aí eu ia descer com o vape. A Mariana que não deixou, ela tá de prova. Eu ia descer baforando ela. Tá maluco que não sei o quê? Pegou da minha mão, caralho. Ah, os caras arrumam pra tua cabeça, mano. Aí. Se é no Rio, os caras põem a droga no teu carro aí, gente. É. É, mas eu... É, eu acho que eu ainda tava no Paraná. Aí Curitiba é tranquilo. É. Lá é lá. É muito mais frio. É. Tem que ver lá. Os caras pararam aqui assim, aí me olharam e tinha um, desceu o chefe lá, o sargento e tal, e os outros caras assim, tinha um deles que me conhecia. Aí ele ficou, cara, pô, tu não é aquele cara lá do podcast lá, do Flow e tal? Aí nessa o sargento já tava revistando a minha mala, eu já tinha falado pra ele que tava de mudança, caralho. Aí o sargento me olhou aqui assim, pô, qual que é? Qual que é o teu bagulho assim? Aí o outro cara, pô, ele conversa com os deputados lá, pô. O Kim já tinha participado. Aí ele falou, pô, é mesmo? Quem é que tu já conversou lá, cara? Conversa com os caras da internet. Aí tu falou, pô, irmão, já conversei com o Mamãe Falei, com o Eduardo Bolsonaro, com o seu que, os caras. Não, então, aí eu falei, eu converso com os deputados. Qual deputado que tu conversou? Pô, conversei com o Kim Kataguiri. Aí ele me olhou assim, pô, tá de sacanagem, cara? Pô, fala um deputado bom aí, pô. Eu tô zoando. Juro. Pô, teve uma outra que foi muito foda. Isso vai ser um plot twist, porque o Kim Kataguiri vai ser o japonês que vai me levar pra lua. Olha que louco. Caralho. Ó, teve uma que eu já tava aqui em São Paulo. Eu tava chegando num sinal. O sinal tava vermelho. Eu fui e parei atrás de uns dois carros. Aí a linha do meu lá tava vazia. Aí passou um carro da polícia, polícia civil. Passou assim, parou lá na frente. Aí eu vi ele lá na frente, ele abrindo o vidro e dando ré. Aí eu, fudeu, é comigo? Fudeu, fudeu. Polícia civil dá medo, né? Um homem forte de camisa polo, assim. É, né? Geralmente com desinitivo não é uma corrente, assim. É, é. Ele tá totalmente não policial e isso me assusta. Porque o uniforme da PM, tipo, você fica meio... Ah, eles são tão bonitinhos de botinhas, sabe? Quando o cara tá de camisa polo, irmão, você fala isso. É embaçado. Aí o maluco veio dando ré aqui assim. Eu, iiii, caralho. Fudeu. Aí tá, ele parou do meu lado. Aí o cara que tava no volante olhou que assim... Corre aí, gol! Tudo bom aí, cara? Pô, o Flor é muito foda, hein, cara? Valeu, valeu. Aí eu, valeu, valeu. Aí ele andou pra frente que assim, fechou o vidro. Aí abriu o vidro de novo, voltou de novo. Falou assim... Aí, avisa lá pro monarca que a casa dele vai cair, hein, cara? Ele não sabia o quão certo ele tava. É, foi... Foi ele que te intimou. Então, hoje eu acordei com a campanha tocando e o oficial de justiça me entregando uma intimação. Uma intimação. É. Como que se parece um oficial de justiça? Cara, é o cara que... É um pessoal aleatório, eu recebi alguns. Por que eu tô intimado e eu não recebi nenhuma intimação? Porque você não... Cara, você vai receber, você não vai receber porque a gente já pegou a sua intimação. Ah, já? Já. Tá. Mas você iria receber também. Você também foi intimado. Inclusive, a gente tem que ir lá, sei lá, dia 24, na delegacia pra... É, estamos sendo investigados. A verdade é essa. Mano. Estamos sendo investigados. É, sabe, é isso. Um dos maiores podcasts da internet, sabe, que tá ganhando fortunas em dólar, vai ter que ser investigado pra ter certeza que o monarca não é traficante. Eu errei a sala aqui, era na segunda sala, eu entrei na primeira, só tava... Eu não conseguia entrar, abrir a porta porque tá cheio de dinheiro. É, achei que você ia falar da de trás, onde tem os pés de maconha, tem uns doze ali. Ah, é, eu tô zoando. Não, não fala assim, não, não, eu tô zoando, caralho. Viu? Voltamos já. Saturday Night Live. É muito triste isso, cara. De tempo em tempo você vê aquela foto de apreensão. Eu vi esses dias no Twitter ali, era uma ponta. É, vamos parar. E aí a galera coloca ali, sabe, o símbolo da polícia, tal, tal, tal. Aí você fala, caralho, mano, olha o que... O bom uso do dinheiro público, obrigado. Eu me sinto mais seguro agora que você tirou uma ponta da rua. Precisamos parar o criminoso monarco das ruas. Eu não sei exatamente o que que é, porque eu não fui lá e não sei, mas, sei lá, deve ser porque eu... Não vou falar nada que vai te piorar também, né? É, eu vou ficar quieto. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Flow. Eu queria te dar hoje, agora, nesse exato momento, uma dica suprema. Existe uma carreira aí que tá no hype, que é a programação. São as pessoas que estão mais ganhando dinheiro neste exato momento. Tem mais oportunidade de qualquer outra carreira por metro quadrado. Então, você agora tem a oportunidade de aprender programação na sua casa com a Tribe. Mas você ainda tem uma coisa mais legal ainda. Você não tá com dinheiro? A Tribe, ela tem uma opção onde você começa a estudar. E como lá as primeiras e as segundas turmas saíram com todos, com o trabalho, a Tribe faz o seguinte. Você começa lá sem pagar. E aí, quando você conseguir arranjar um emprego, você começa a pagar a mensalidade. Ele tem essa opção. Eles vão, com certeza, te profissionalizar. É claro que você tem que aprender, né? Então, entra no link aqui embaixo, que é bitribe.com barra flow. Participa do processo seletivo dos caras, porque as vagas são limitadas, beleza? Então, corre lá, faz isso agora. Tá aqui, ó. Beijo. E aí, ó.